vem cá vem cá se eu falar com você todo o começo é difícil na verdade todo o começo de profissão todo o começo do negócio é difícil e na saboaria artesanal não é diferente todo o começo é difícil se a pessoa vai comprar um bom curso mas vai faltar dinheiro para comprar matéria-prima se ele vai comprar matéria-prima de qualidade vai faltar dinheiro para comprar o curso por isso que nós na casa sabão preparamos um presente para você que trabalha nesse segmento mas deixa eu me apresentar primeiro a gente liberar para você esse presente eu com toda a minha equipe preparamos com muito carinho para você eu sou o professor jaime pontes criador idealizador da casa do sabão já ganhamos dinheiro com esse segmento já há mais de dez anos e nós preparamos para você um curso gratuito gratuito é isso mesmo você não ouviu errado não um curso gratuito com as cinco formulações que a dona de casa mais usa no seu dia a dia é arrumadinho mesmo com vídeo aula passo a passo a receitinha escrita ali para você acompanhar algo realmente muito bacana para dar para você começar sem precisar gastar dinheiro com o curso no começo aí você compra a matéria-prima é isso aí se você tá assistindo esse vídeo no youtube o link para você baixar esse curso gratuito está aqui embaixo vídeo aula passo a passo se você está assistindo o instagram está lá em cima na bio para você baixar esse curso gratuito que eu com toda a minha equipe preparamos com muito carinho para você mas vai depressa te encontro dentro do nosso treinamento